nossa eu não acredito gente adivinha quantos iphone vem aqui dentro hello everybody tudo bem com vocês eu espero que sim meu nome é luara está começando mais um vídeo incrível e dessa vez caixa misteriosa aqui no nosso canal gente vou chamar o avarito falar oi pra vocês caman vem amor o avarito está aqui nós temos uma novidade aqui está o avarito kevin e a sir vem aqui falar oi pra galera aqui está o kevin x oi e assim estamos nós quatro aqui porém eu vou gravar o vídeo para vocês e eles estão no bastidores o avar tá cuidando ali da lâmpada que ele tá segurando para ficar claro tá gravando para o instagram também para a galera e a galera tic toc e aqui tá gravando na câmera e ali tem a chamada de vídeo com um familiar meu então nós vamos abrir junto com vocês e todos nós vamos descobrir junto né amor sim a caixa misteriosa da amazon o que será que tem aqui dentro agora pode sair galera eu vou abrindo aqui e vou entregando as coisas para eles me ajudarem essa caixa misteriosa gente é o seguinte você pode comprar no site da amazon você pode comprar diretamente com os fornecedores eu consegui o contato de um fornecedor onde eles vendem o pallet que vem quatro quantas caixas mais 20 caixas misteriosa pode comprar cada caixa separada que aí é bem mais caro a gente comprou essa separada para fazer o teste se a gente gostar a gente vai começar a comprar parte para trazer esses vídeos para vocês então comenta muito aqui embaixo se você quer e gosta desse tipo de vídeo que a gente traz conteúdo para vocês eu tô falando olhando ali mas eu tenho que olhar aqui também galera é que eu tô gravando o canal bora lá e a nossa eu não acredito gente adivinha quantos iphone veio aqui dentro nenhum eu tô brincando ah não acredito amor não gostei não é bem vazia mas eu acho que tem coisa boa pera todo mundo tá curioso eu sei não não pode abaixar segredo como é que eu vou mostrar de uma vez para ele aqui eu deixe você dá uma espiadinha vem aqui e vamos lá eu vou começar pegando uma caixa tem muita coisa aliás mostra para galera vai eu vou virar um pouco aqui só para eles verem aí depois eu vou mostrar para vocês para ver se vale a pena no final a gente vai fazer o cálculo para ver a gente vai pesquisar na internet no site para ver quanto custa cada item e ver quanto que tem de mercadoria nessa caixa e a gente vai ver se vale a pena não vale a pena que eu acho que vale a pena com certeza que a primeira caixa também foi tão cara primeira caixa o que temos amor do céu uma duas três quatro já valeu a pena eu não acredito tenho eu tenho um gente quatro veio quatro caixas quatro uma duas três quatro quatro caixas sabe porque desses pote elétrico de tempero que você só coloca a pilha e o pote coloca o tempero eu tenho foi 50 dólares o meu conjunto que eu tenho e já valeu a pena esses quatro aqui ó e lembrando que tudo que vier nessa caixa a gente também coloca para vender na nossa a gente vai colocar na verdade na nossa no nosso site que é a nossa loja na Amazon e aí pode revender e aí vai ter dinheiro do mesmo jeito aqui dentro gente olha que legal você coloca a pilha ó ver se vocês estão vendo bem mostrando ali e aqui você coloca a pilha aqui fecha ui peraí é fecha e aqui embaixo você vai colocar o seu tempero tempero baiano tempero de grãos qualquer tempero aí você fecha que que acontece eu acho que tem um o álvaro vai com cuidado e pega o meu lá para eu mostrar para galera tá lá atrás aí você só vira assim ó e ele começa elétrico derramar e e moer todo tempero aqui ó dentro da sua panela isso daqui foi de verdade para vender ok mas para gente não tem utilidade nenhuma são mangueiras de botijão 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 de gás é botijão né amor é mangueira de botijão se for vender dá dinheiro para a gente não tem utilidade então aqui vem dois e aqui também vem dois próximo nossa isso daqui tá pesado o que será que é ai credo chato uma corda a mangueira outra mangueira amor do que mangueira a de água sério aí está a coisa aí para pintura a mangueira então molha assim sim é melhor assim então não gostou o aparelho gostou olha é verdade ainda vem com aquela aquela parte que a água vai que nem um jardim tem vários buraquinhos eu gostei legal tem esse aqui e esse aqui também amor ó vem esse negócio aí dentro tá então bora para o próximo e isso daqui é um envelope o que será que vem nesse envelope money money dinheiro não não é dinheiro não vamos ver o que que é isso ah é um cartão de aniversário legal custa um dólar amor tá fazendo barulho isso aí deixa eu arrumar depois senão o barulho vai sair tudinho gente cartão de aniversário mais um pacote será que tem um iphone aqui o que será que vem de aniversário de aniversário ai que legal é uns negocinho para colar na parede escrito love legal né gostei mais coisas ó gente veio alguns pacotes de farinha não sei do que que é um tipo de farinha ó veio dois três quatro quatro pacotes de farinhas orgânicas farinha é farinha orgânica aqui um pacote de lencinho de limpar o nariz aqui um pacote de ração de pato sério amor veio um pacote de ração de pato a gente vai ter que levar é a gente vai levar lá no onde que é Kevin é no brand smart para dar para o pato olha que legal um pacote de ração de pato tcharam uma caixa pesadíssima olha que legal um negócio de pendurar a televisão na parede legal né amor dá para vender ou pousar para vender ou para vender que a gente já não precisa outra caixa será que tem tcharam ops vamos ver ah eu sei que que é isso olha o que os meninos amam o negocinho de arroz de clique que vocês gostam não não ou essa é a farinha para fazer eu acho que esse é a farinha para fazer bolo mas tem quatro ou é o próprio vamos abrir uma para ver ah não é o próprio que eles gostam vamos provar para ver provar primeiro provar primeiro se eu morrer aí você não morre é isso hum não gosto é o que os meninos gostam dá um pedaço de formão também depois que eu compro aqui para vocês olha o tanto para levar para a escola ah não está vencido não que foco para vender no site da Amazon olha gente finalizando dois ursos que vieram aqui urso de pelúcia na caixa um branco e um pretinho do Halloween agora vou tirar essa caixa e a gente não vai trazer a câmera para eles verem de perto ou traz a câmera aqui eu vou pondo tudo aqui dentro para mostrar põe aí e depois põe na câmera não não põe na câmera não ah eu vou pondo traz a câmera aqui é melhor eu não sei como passar a câmera não hum hum esse você segura aqui traz aqui isso põe aqui ó virado aqui dentro aí você vai olhando está dando para ver? o Yassi traz a câmera e o Kevin traz a outra amor vê direitinho aí você está dando para ver? está dando deixa eu ver deita para cá Yassi um pouquinho mais deita mais para você assim gente vou mostrar vou guardar aqui as coisas de volta e vou mostrar para vocês então gente então agora vou mostrar aqui para vocês como que ficou veio você está conseguindo por aqui esses dois ursos esses negocinhos para colocar na parede cartão de aniversário uma touca quatro caixas que é caro e isso daqui foi o que valeu muito a pena né amor? sim ó só isso daqui se a gente vender esses quatro a gente ganhou o valor da caixa três vezes e ainda o resto tudo saiu de graça que é dos temperos então as caixas de tempero esses pingentinho aqui de prata bem lindinho essas farinhas que eu também vou pôr para vender na Amazon que é uma farinha orgânica farinha de mandioca eu acho não vem né não? não acho que não é não é de farinha eu acho de mandioca também lenços para limpar o nariz bandeira da camala essa a gente pode jogar no lixo isso daqui que também é bem caro se você for comprar na Amazon ele custa uns 50 dólares por aí a gente vai pesquisar o preço de tudo e no final a gente coloca quanto que deu né amor? no total os preços esse daqui novinho para você pendurar a televisão na parede ai tem esses adesivos para colocar na parede é desse lado é só ai desse lado tem várias mangueiras de botijão acho que é de botijão né e outra coisa que o pobre já pegou para ele e essa caixa de Snap não tem como não tem como não então gente foi isso mais essa aqui também não sei como que estava para caber não é raiz galera só foi isso eu gostei você gostou amor? sim eu já vou ligar para o moço para comprar mais vamos comprar quantas? 3 mais? ou 4 mais? 4 né? se você gostou desse tipo de vídeo comenta bastante aqui embaixo deixa sua mensagem deixa o like se você quer que a gente faça mais vídeo assim comenta bastante tá bom galera? que eu vou ler e vou preparar mais conteúdo para vocês tchau